O Morango Pra ficar grande e forte como o Orangotango, coma frutas e beba suco de morango. Morango tem semente pra fora. Vou comer agora o morango. Morango Que tal mais uma vez, Léo e Lully? Pra ficar grande e forte como o Orangotango, coma frutas e beba suco de morango. Morango tem semente pra fora. Vou comer agora o morango. Morango Conhecemos outra fruta. Muito bem! Morango 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 Morango